O que é que eu falo? Lambda, 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 nerds, bem-vindos ao NerdBugger, senhores. Quebrou a mesa. Nosso formato aqui de redação, afinal, nós estamos aqui no dia a dia. Dinâmica. Essa dinâmica é gostosa. Que isso, jovem? Gostosa. Nós vamos falar sobre séries da Marvel. Ixi, foi tudo cancelado, amigo. Acabou, acabou o programa. Acabou o programa. Tudo cancelado. Ninja Rappo, Rappão do Tacho. Eu não sei. Quais são as séries da Marvel que existem hoje? Vamos lá, tem algumas. Tem Agents of S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, The Runaways, Justiceiro, Manto e Adaga. Por enquanto são essas séries. Não tinha cara do Inumano? Não, tem um monte de mais. Tem Demolidor, tem... Não mais. Não, não, mas vamos falar. O que tava rolando? O que tava rolando? O que tava rolando? Teve Demolidor, Punho de Ferro, Luke Cage, Defensores, Jessica Jones. E aí teve Agent Carter, que também teve duas temporadas e morreu. O Inumanos, que teve uma temporada, nem chegou a terminar uma temporada e morreu também. Ele jogou a toalha antes do final, mano. Assim, no mundo dos Mutantes tem o Legion e o The Gifted. Mas aí já é na parte da Fox, mas agora já tá tudo junto. Peraí, peraí, Legion. Legion, The Gifted. The Gifted veio depois. Veio três, quatro meses depois do... Então, mas as duas tão rolando. Tão rolando, tão rolando. Ninguém assiste, mas tá rolando. Não, Legion é muito boa, Legion é muito boa. Of course. Let's take a break. E o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Agora, a partir de outubro, com o cancelamento de Luke Cage e Punho de Ferro, que aí surpreendia ninguém, praticamente, né? E foi embora. A gente achou que era por causa da qualidade. Só que aí veio a temporada de Demolidor, que teve uma boa qualidade. E ainda assim, a série foi cancelada agora, no mês de novembro. Sendo que a Disney tá vindo com o streaming dela, a Disney Plus, nome criativíssimo. Parabéns pro departamento que trouxe. Melhor nome de streaming. Disney Plus? Deve ser, né? A outra opção devia ser Disney Flix. Eles tão falando que ia ser Disney Play. Disney Play, é. Disney Club, já tem essa propriedade. Não, porque... Justamente, porque já é um nome de outra parada. O ponto é que as séries começaram a sair do catálogo da Netflix, o que assustou todo mundo. E aí tem dois papos, né? Um é que a audiência não tava boa, e a Netflix não divulga números e tal. Apesar de ter sido com uma qualidade melhor, a terceira temporada de Demolidor, blá, blá, blá. E aí... Enfim, a audiência não funciona. É que chega uma hora que cansa, né? Três episódios, você já vai ali capengando. É, então. E a outra é porque a Netflix, parece que a Disney tá querendo reaver tudo isso. Olha só, vamos falar sério aqui sobre a audiência. Não existem números oficiais. Só existem aqueles estudos de social media comparados... Ah, mas ninguém sabe nada de social media. Não, porque eles falam assim, ah... Jogar palestra de social media não sabe nada. É só chute, porque não tem nada que comprove o que o cara tá falando. Mas aí... Peraí, vamos lá. É... Luke Cage e Punho de Ferro? Ninguém se importou, Dona. Já começou ruim. Punho de Ferro, principalmente. O Luke Cage eu não assisti, mas Punho de Ferro... O Luke Cage eu achava muito bom, mas o Punho de Ferro começou ruim e depois... Muito bom, você tá sendo generoso. Gostei bastante da primeira temporada. Demolidor, que foi o aparato que todo mundo fez. Uou! Mas será que foi todo mundo mesmo que fez? É, então... Demolidor era? Pessoal fala assim, ah, é violento. Mas aí violento, você assiste o programa do da TV. Aí só vem vantagem. Ele é violento? Esquecemos de uma série aqui. Qual? Justiceiro. Tá vivo ainda. Tá vivo? Tá. Vai ter mais Justiceiro? Vai ter uma segunda, vai ter uma segunda. Anunciaram a segunda. Tá, se ela... Se já foi anunciar... Porque assim, tem duas teorias aí. Teoria que diz que a Disney tá raspando o tacho pra não deixar a propriedade dela pro concorrente. Que é baseada em nada também, isso aí. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Toda teoria é baseada em nada, normalmente. É que as pessoas conhecem a Herok Holmes à vontade. Não, mas é isso aí, cara. E aí... Mas é uma teoria válida. A Disney vai abrir um serviço de streaming. Ela vai ter o conteúdo dela. Mas esse serviço de streaming vai produzir uma série? Vai produzir várias. Mas tem alguma anunciada? Boba Fett. Série do Boba Fett. Tem o... Já tá anunciado o... É, Dudu. É o Mandalorian. Já tem três anunciadas da Marvel. Mas a série chefe que tem o maior orçamento até agora anunciado é o Mandalorian de Star Wars. Que tem a... Específico do serviço? Vai pra abeceda. Não, é específico do serviço. É o original do Disney Plus. Com orçamento de Game of Thrones. É. É grande a parada. Eles já anunciaram a série do Loki. Uma minissérie do Falcão com o... Do Loki? É. Do Loki do MC Hill. Conta o Dom Hill. Conta o Dom Hill. E eu vi boatos que vai ter da... Feiticeiros do Visão. Feiticeiros do Galáxia e do Visão. E eles estão fazendo também uma minissérie do Falcão com o Soldado Invernal. Nossa Senhora! Essa aí, ó... Essa já... Legal! Legal! Porra! Muito legal! Legal! Eu acho que ele não viu. Falcão e Soldado Invernal. Muito legal! É a Xepa do MC Hill. Ai, tô confundido com o Falcão com o Gavião. É a Xepa do MC Hill. Eu confundi Falcão com o Gavião. Confundi as águias. Ele vai, ele vai fazer provavelmente um passozinho especial aí. Mas o Falcão também não é tão legal assim. Mas eu acho que com uma dinâmica deles assim, tipo, missões de espionagem... Gente, olha só, vocês viram o Avengers 3? Vocês viram o Soldado Invernal lá? Não fez nada, ele tinha... Porra, o cara tá em Wakanda. O Tony Stark vira merda quando ele tá em Wakanda. A tecnologia toda do Tony Stark é nada! Aí os caras falam, te dei um braço novo aqui. Um braço do Pantera. Aí o cara bota o braço. Eu falei, agora fodeu? Porque esse braço aí é um Transformer que botar no corpo dele. O braço não faz nada. Segura um ar. A questão é, se a Disney vai raspar esse tacho pra não dar propriedade pros outros. A Netflix é concorrente da Disney. Ou, pode ser do Malky, que fica tretando na internet. Que as séries são ruins e estão sendo canceladas por conta disso. Não, não, não. Divirjo, eu não falei que são ruins. Eu falei que ninguém assiste. Você falou que ninguém assiste. E Demolidor também? Eu falei que poucas pessoas estavam assistindo, por isso que a série não continuou. Então, você não pode dizer isso. O que você pode dizer hoje, baseado na internet, é... Poucas pessoas estão falando da série. Porque as vezes as pessoas assistem e ficam quietos. Não, não. O meu argumento ainda inclui isso. Porque tem muita gente falando da série, mas o Twitter, por exemplo, é uma realidade para a galera. Tem que acabar o Twitter. Eu acho também. Tem que acabar toda a rede social. É o Databolha. Caraca, vamos ver uma empresa disso. Databolha. É maravilhoso. A gente dá estatísticas para grupos fechados. Exatamente. É o Databolha. Para o seu grupo específico, vai acontecer isso. Vamos no real. Caraca. Aí você pega o resultado e inverte, porque vai dar exatamente o contrário do que você precisa. E você divulga resultados diferentes em cada bolha. Exatamente. Puta, é melhor job de não entregar nada ever. Databolha. Você recebe, você fica feliz e depois você se decepciona. Exatamente. Quando cancelaram, a galera ficou boca aberta. Cancelaram Game of Thrones. Porque ninguém assiste, é isso? A HBO divulga os dados de audiência dela? Divulga. A Netflix não divulga, então a gente não sabe quantas pessoas estão assistindo aqui. Porque assim, três episódios, é só falar real. Que três episódios? Você assistiu? Assisti. Você assistiu, Mauro? Assisti só a primeira temporada. Só a primeira? Só. O que você está fazendo aqui? Você mesmo se tirou daqui com essa ação? Eu não vim comentar a qualidade da série. Eu vim comentar sobre porque ela foi... Olha aí, Databolha. Ele não assiste, ele acha que ninguém assiste. É aqui, Databolha. Eu não assisto, ninguém assiste. Só vem a primeira temporada, então. Eu acho que é uma hipótese mais plausível. Porque não é a primeira série que a Netflix cancela. Ela vem cancelando uma palagada de séries. Mas isso é o normal do mercado. Sabe o que acontece? As pessoas ficaram mal acostumadas. Sabe por quê? Porque na TV aberta, que era o nosso parâmetro até pouco tempo atrás, série era feita e jogada fora numa velocidade monstra. Tinha aquelas séries mid-season, que era pra testar a série. Na TV aberta era assim. Então vinha uma temporada, cinco episódios e o nego merda, lixo. Merda, lixo. E aí só ia sobrando e... E aí quando veio a Netflix, a Netflix fazia três séries por ano. Ai, caraca, que foda a Netflix. Tudo que a Netflix faz é bom. Mais um acerto da Netflix. Até uma coisa que virou meme aí na internet. Porque ela só fazia três, quatro. E agora ela faz um milhão. Um milhão de séries. Tem séries sobre tudo. Agora tem documentário de cachorro. Cachorro com a patinha na mão do cara. Eu não vou ver nunca essa série. Nem eu, tá maluco. Conforme ele faz um milhão de coisas, ele tem que cancelar um milhão de coisas. Porque ele não tem como manter. Tá testando. O que tá fazendo é testar B. Ah, deu audiência, fica. Não deu audiência, tchau. Tipo Sense8. Que tinha um grupo muito específico de pessoas que assistiam, adoravam a série. E aí a série foi cancelada porque não tinha audiência. Mas eu acabei de falar aqui, pô. Você acabou de dar argumento pra ele. Tá promovido de novo, vai pra casa. Porque eles devem estar gastando uma grana ferrada de produção. Porque são muitas séries que eles produzem. Mais ou menos ferrada porque eu assisti aquela Casa Mal Assombrada da Família Rio lá e a produção é tá. Vai falar mal da minha série. É fraquíssima, fraquíssima. Você tá errado. Da minha série. Tem um episódio bom que tem um plano sequência e é isso. Qual é o episódio? Assiste só esse episódio. Precisa assistir a série inteira. Então eu acho que a Netflix deve estar perdendo dinheiro. Antes ela reinava sozinha no mercado. Inclusive tá rolando uma coisa assim que tem gente que tá chegando a pagar o mesmo que pagava na TV a cabo pra ter todos os streamings. É, que era o que todo mundo já imaginava que ia acontecer. Tem que ter a locadora vermelha, a da Amazônia, a locadora do rato, da Apple daqui a pouco, da maçã. Tem outros streamings tipo Hulu também. Não, tem de anime. Tem de anime? Tem de anime? Tem, Crunchyroll. Não é isso? Crunchyroll. A pessoa paga pra ver. Você vê a loucura. O canal Matrix que ela vai conectar. Pra ver o anime ele tem que estar conectado. O serviço da HBO que antes você precisava ter a TV a cabo pra ter o serviço. Agora não precisa mais. Você pode assinar. Lá a gente tem Showtime, Hulu, essas coisas. A média deles é 15 anos. O próprio YouTube também. Tem séries agora. O Premium. Isso, a gente podia fazer isso também. Jovem Nerd Plus. Dentro do aplicativo Jovem Nerd você paga pra ter conteúdo extra. Paga a nós. O que vocês acham disso? Acesso a câmera de segurança no bunker pra ver a gente trabalhando. Olha aí! Como é que é o Brainstorming é um negócio maravilhoso. A ideia foi do funcionário aqui, mano. Tá promovido. Uma coisa aí voltando aqui. Aqui é um parêntese, né? Um negócio difícil. O que alimenta essa teoria baseada em nada? Que na verdade tem uma base. Qual delas? A da Disney ter tirado as coisas da Netflix também. Porque a Disney comprou a Fox, comprou o mundo. E as coisas da Fox também saíram na Netflix. Porque agora a Fox é da Disney. Não, mas... A Fox, inclusive, tem um serviço dela mesma. Fox Prime. Eu achava que, por exemplo, Demolidor ia ser, tipo, tava sendo cancelado apesar de estar fazendo sucesso porque ele ia ser transferido totalmente pra Disney. Não, a Disney não vai pegar porque ela nem pode, né? E aí não vai, né? Ela pode fazer do zero lá um Demolidor deles e pronto. Provavelmente tudo... A série Demolidor como um todo é propriedade da Netflix. Eles não vão poder pegar os mesmos atores e reproduzir a mesma história com a mesma característica. O lance que acontece já há uns anos aí é que tem uma rusga entre o Marvel Studios e o Marvel Television. O pessoal do estúdio não gosta do pessoal de television. Mas esse povo não manda em nada, Cezé. É só gente que tem de alguém... Não, mas aí tem assim, por exemplo, a treta começou na época em que foi lançar Agents of S.H.I.E.L.D. Que lança Agents of S.H.I.E.L.D. E o Agents of S.H.I.E.L.D. eles queriam que tivesse interferência... Fraco também. Fraco. Fraco. Que tivesse interferência do universo Marvel, cruzar... Eu lembro que quando... Olha, eu tenho certeza que foi assim. Um dia o cara chegou e falou assim... Todo mundo gosta do Agente Coulson. Todo mundo gosta do Agente Carequinha. Por que a gente não faz uma série do Agente Carequinha? É isso. Todo mundo gosta do Agente Contínuo. Por que a gente faz uma série dele? E aí, o Agente Carter também. Todo mundo gosta do Agente Carter. Vamos fazer uma série... Cara... Ninguém gosta do Agente Carter. Por isso que ele fica selado muito rápido. Não, ela teve... Sei lá quantas temporadas aí. Não teve duas só. É, duas temporadas. Mas era uma... Cara, quando era subplot do subplot, eles fizeram uma série inteira disso. As pessoas já odeiam esse tempo todo. É porque todo mundo tá na data bolha, cara. Você assistia... Você assistia Agente Carter? Você tá falando com quem? Era tão interessante assim. Com o Pedro. Com o público. É, daí quebrou a quarta parede. Assim, o que aconteceu. As coisas do cinema impactavam muito mais a TV do que as coisas da TV impactavam no cinema. Então, o pessoal da Agents of Shield tinha um caminho que eles estavam ali e iam seguir. Não eram as coisas do cinema. Só que aí chegou o filme do Soldado Invernal. Isso aí acabou a Shield. E aí desmantelou a Shield. E aí os caras ficaram perdidos. Eles ficaram perdidos. Tiveram que remanejar todo o rumo que eles tinham pra sério. Eles fizeram isso de sacanagem? Foi isso. Foi. Rolou uma puxada de tapete foda. Não, não, não. E aí... Sabe o cara disso? A Shield que é da Netflix? Agente da Shield é a Netflix? Não, é... ABC é da Disney. Um parênteses. O cara não chega assim. Olha, que tal se a gente fizer um filme aqui que ele tá fazendo? Vamos acabar com a Shield só pra zoar? Não é só pra... Mas com certeza quando o cara tava lá escrevendo o roteiro, ele falou, se a gente acabar com a Shield, talvez essa série aqui se foda. Aí o cara falou assim, foda-se. Foda-se a TV, ninguém assiste mesmo. Exatamente. Nós somos cinema, caralho. Bateu no peito assim. Rola essa briga interna, tanto que aí essas séries do Disney Plus... Não é briga. Não é briga quando o cara é gigante e o outro é uma formiga. Tanto que essas séries do Disney Plus, eles vão ser produzidas pelo pessoal do Marvel, do cinema. Não vai ser produção da Marvel Television. Ah, então, e o que vai acontecer com essas séries? Agents of S.H.I.E.L.D., essa galera... Logo, Agents of S.H.I.E.L.D., logo já termina. Já tá rumor aí que provavelmente essa temporada que tá passando agora ou a próxima já acaba. Chegou aí uma coisa que o jornalista Alan Sapienwall, da Rolling Stone, ele teve ali uma reunião com assessores de algumas pessoas da mídia. No papel não tem isso não, Sérgio. Lógico que tem. Nossa informação aqui. Lógico que tem. Mas se ela chegou agora, ela só tem no papel dele. E ele diz assim, abre aspas, Eles poderiam fazer as séries da Marvel, da Netflix, no Disney Plus se quisessem, mas eles não querem. Se fosse rolar, seria com um reboot, como os reboots do Homem-Aranha no cinema. Então se for ter Demolidor no Disney Plus, vai ser um outro cara, outro homem. Mas eles... Primeiro, não poderia, porque com certeza o contrato da Netflix prevê que a propriedade... A Netflix já falou que vai continuar lá na plataforma deles pra galera assistir por ainda muitos anos. Porque não precisa pagar nada de direito. Com certeza o contrato... Isso tudo é dinheiro. É assim, as séries estão lá e eles estão pagando... Se a série não é original Netflix, eles ficam pagando royalties direito pra série estar sendo exibida. É, licença. Quando a série não tá dando view suficiente, eles tiram. É isso que acontece. Simples assim, entendeu? Por exemplo, Sense8 acabou e Orange is the New Black acabou por quê? Que a audiência baixou, não vale mais a pena investir pra produzir. Mas ela vai ficar lá pra sempre, porque ela não paga nada mensal. Então ela vai ficar lá, nunca vai sair. Agora outras séries, Rick and Morty, por exemplo, vai sair. Ou só já saiu, depende de quando você estiver assistindo, tempo e espaço, que negócio que a gente sempre começa. Essa aí pagava mensalmente pra estar lá. Então no caso de Demolidor, essas séries vão ficar pra sempre. E a propriedade daquela criação, não o personagem, mas a criação é da Netflix. Então a Digi não pode pegar e continuar aquela história em outra plataforma. Isso encontrar não permite. E a Digi também não quereria, porque ela vai estar amarrada em toda a mitologia que a Netflix criou. E ela não quer isso. Se tiver Demolidor, Luke Cage, Pondy Fel, vai ser outros atores. Ou podem até chamar os mesmos. Não vai chamar, nem fudendo. Tem que ser muito capaz pra aceitar isso, né? Vem fazer o Demolidor agora em outro lugar. E eu acho que o que sobrou lá não vai sobrar muito. Tipo assim, Jessica Jones não vai durar muito. Ah não, acho que Jessica Jones tem mais... Essas duas tem mais uma temporada. Quem que vai querer assistir? Por que que ainda não cancelaram essas séries, Jessica Jones e Justiceiro? Já pagou já a conta. Porque já pagou pela segunda temporada, o contrato diz que eles têm direito. Eles vão exibir a segunda temporada. Anote aí. Já exibiu. Não, não exibiu. Segunda temporada. Segunda temporada. Jessica Jones. Ah, do Punisher. Ah, do Punisher. Eles vão exibir a próxima temporada. E quando acabar eles vão vir, ó. Cancelamos, gente. Desculpa. Ninguém vai assistir. Terminou no auge. Eu vou assistir. É, o texto foi esse mesmo. Vamos terminar no auge. É, mas é esse o texto que vai ser. A gente vai terminar no auge. E auge? Do Demolidor. Ah, tá. Que a Disney tá proibindo. Olha, como é que a série... Eu tô prevendo aqui. A série vai ser cancelada antes de ela ser exibida. Não pode ser audiência. Se eu acertar, não é audiência. Não pode ser. Mas a audiência vai cair. Que eles vão fazer a segunda temporada numa série que não tem audiência. A audiência já vai cair. Finning Game é aquele que não vai ter fim, por exemplo. Defensores foi um fracasso de crítica. E se for final? Se a série fechar? Aí que já tá planejado. Defensores foi um fracasso. Não é porque a série não é ter fim. É porque ela é ruim mesmo. Ai, né? Tem o fator da qualidade. Que aí a galera vai cansando também, entendeu? Porque, ó... Veio o Demolidor. Foi a primeira série da Marvel, Netflix. Essa parceria. E foi incrível. E também essa Demolidora a galera gostou. Porque o filme do Ben Affleck era uma bosta. Não, a primeira temporada é muito boa. Toda história. Aí depois você vê a Jessica Jones. Aí tem muita gente que já não gostou tanto porque tinha um ritmo mais lento. Aquela parada no ar, não sei o que lá. Aí eu gostei, mas sei lá. Muita gente não gostou. Aí foi quebrando. Aí veio o Luke Cage. Um negócio foi a primeira temporada difícil ali. Vamos botar um, né? E aí, pô... As pessoas vão vendo, pô... Dentro desse universo vai ficando tudo assim. E a audiência vai caindo também. Tá fragmentando demais. Ninguém tem tempo essa parada. Tá acompanhando. Eu perdi dois dias da minha vida vendo essa mansão Rio. Pra nada. Pra ver a novela com fantasma. A chegada. Sei lá, a viagem. Não tinha a novela da Globo? A viagem. A viagem em dez episódios. A escuridão do teu olhar ilumitava. E nem estrela guia no teu riso. Você acha que vai ter reboot? Não vai ter reboot tão próximo assim. Não, porque assim... Porque se o cara assim... Vai ter Homem-Aranha teve cinco... Reboot próximo? Ele é cagado. Como foi o reboot do Homem-Aranha? Que eles mudaram todo mundo. Porque o Sam Raimi... Só mudaram... Todo mundo do Homem-Aranha. Pro espetacular Homem-Aranha. Porque o Sam Raimi abandonou. E todo mundo abandonou. Aí já tem que continuar fazendo um filme do Homem-Aranha aqui. E o que aconteceu? Fizeram um reboot do Homem-Aranha. Mas sem reboot. Porque ninguém aguentava mais ver o tio Ben Borrer de novo. Quando veio mais um reboot. Que foi no MCU. Já nem mencionou nada, entendeu? Colocou o Tia May mais nova. Porque na continuação ela continuaria viva. Estão de idade. Tia May, gente. Aquela atriz bonitona. Você não sabe o que é Tia May? Não, eu sei mais. Marisa Tô May? Mas por que você tá tentando entender ela vir mais nova? O que que tem ela mais nova? O reboot, além de tirar o cara... A história original do tio que morre e tal e tal... Ainda mudou também o perfil da própria Tia May. Sim, sim. Olha só... Gente, é muito simples. Sabe por que não vai ter reboot agora? Porque eles tem todos os personagens de Avengers pra fazer série. Se eles tem cacife pra montar o Robert Downey Jr. pra fazer coisa... Só não... Não vai ter série do Iron Man. Mas eles seriam esses anéis podem. Não podem. Não podem. Duvida. Mas como é que ele vai fazer? Ele já tá cansado. Esses principais não vão ter série. Porque esses caras estão no fim do ciclo, entendeu? Essa é a parada. A história deles acaba agora com Avengers. Por exemplo, pode passar o manto do Homem de Ferro pra outra pessoa. Pode. Se eles fazer um novo filme do Homem de Ferro, pode... Isso é legal pra caramba. Olha aí. Isso chama Cross Media. Pensando nesse negócio do Cross Media, que outras séries que eles poderiam fazer? Eu acho que poderia ter um filme de uma situação que foi... Um filme do... Se for filme, eu já assisto. Se não for sério, eu já dou nota 4 só de ser filme. Pode ser ruim, mas é nota 4. Uma parada que ficou prometida numa conversa durante um dos filmes do Vingadores é que o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra comentam que eles passaram por um super perrengue em Budapeste. A série com a Viúva Negra eu veria fácil, mas tem que ser série de espionagem. Chega essa ponta de super herói. Faz um filme, Budapeste, com ela e o Gavião Arqueiro. Budapeste. Pra contar... Budapeste. Com a trilha sonora do Chico Marcos violenta. Budapeste. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá de praxe, está me passando pra trás. Vocês fizeram uma série com a Viúva Negra, espiã. Lembra, qual é o Avengers que ela é espiã no começo, que ela tá sendo interrogada? É o Homem de Ferro 2. Isso, isso é muito maneiro. Essa é a Viúva Negra que eu queria ver de verdade. Ela ficar lutando com o Alienígena, tudo com o Minion, whatever isso, cara. Tem o Thor oleoso pra lutar com os Minions. Tem que ver ela fazendo o Magic Games com o Loki, cara. Casado! Isso que eu queria ver. Tierney, a gente te dá essa dica de graça pra vocês. Esse Galá de Visão vai ser comédia romântica, né? O que que vai ter? Esse Galá de Visão vai ser um amor. Eles dois, um robô, vai ser ela. Mas tem, tem uma HQ, tem uma HQ que tá saindo agora do Visão, que a pegada é essa, assim. Mostrar o Visão tentando ser humano. E é uma HQ que foi elogiadíssima. Uma HQ é muito boa, escrita aí pelo Tom Kim, que é um grande roteirista aí. Até se estragou toda a minha brincadeira. Porque se tem uma coisa... A vida é isso, pô. Então, vai ser fraco, porque já tem o Her, que seria esse filme do Visão. Que a ideia não é ser humano, a ideia é ser mais do que humano. Essa é barada, não. Brincando negar com ser humano, a pior coisa é ser humano. É, o cara quer ser mais, ele é mais. A pior coisa é humano, tem que acabar humano. Mas assim, fazendo exercício criativo, pode inclusive ajudar a Disney, se ela ajudar a gente. Que série você gostaria de ver na... Maus o Mais? Maus o Mais? Rato o Mais? Olha, eu vim te dizer que o meu maior sonho desde a década de 90, quando... Seu maior sonho na vida? Não, não. Na bolha, na data bolha. Na data bolha. Era ver a série live action de Star Wars, que era aquela... Tá, a gente tá vendo alguma coisa. O Jovem Nerd não tá estragado. Mal! Eu quero ver a série live action do Futurama. César. Eu quero ver aí a série de Star Wars Old Republic. Que pedem aí há 400 anos. E nunca fizeram. Pedro, você me ajuda, o que você quer ver? Vamos ver se alguém vai. Ah, eu não tô querendo ver mais nada. Que série live action você quer ver no Rato Mais? Essa é a pergunta da semana. Caralho, exatamente no mesmo momento. É aqui, é isso aí mesmo. Esse é o horário de pico do trânsito? Aí os caras da ambulância ligam pra poder passar. É o cemitério. Aqui é tudo a Rabecão passando. Aqui? Mas Rabecão não tem sirene aqui. Pô, é Ghostbusters? Pô, Rabecão! Eu tô cagado, velho!